Bem-vindos! Hoje vou apresentar para vocês o HB20S-2025 na versão topo de linha Platinum. Confira tudo o que ele entrega de equipamentos e seu preço atualizado em um vídeo curto e objetivo. E se o assunto já te interessou, se inscreva no canal que tem vídeos toda semana de todas montadoras com preços e versões. A versão do HB20S Platinum vai entregar um conjunto ótico com DRL na parte superior, que é a luz de rodagem diurna, farol com máscara negra do tipo projetor com lâmpadas halógenas, posicionamento da seta e também conta com farol de neblina também com lâmpadas halógenas, a grade frontal, tanto da parte superior quanto inferior, tem acabamento em black piano, lateral vai entregar rodas aro 16 polegadas, calçados com pneus com medidas 19555, rodas diamantadas, retrovisores na cor do veículo e com pisca integrado, maçanetas em cromado, o acabamento, na traseira, antena de teto do tipo barbatã de tubarão em black piano, lanternas traseiras, conta com lâmpadas halógenas, setas em funcionamento para vocês, esta versão vai entregar câmera de ré e também sensores de acionamento de série. A abertura do porta-malas fica posicionada aqui do lado do banco do motorista e o mesmo acontece para a abertura do abastecimento. Porta-malas tem capacidade de 475 litros, todo forrado, conta com iluminação interna, iluminação posicionada na parte superior, esta versão vem com o motor 1.0 turbo TGDI, que rende até 120 cv de potência e um torque de 17,5 kgfm, com a força metro, associado a um câmbio automático de 6 velocidades convencional. E o consumo segundo e metro na cidade, ele chega a fazer 8.3 no etanol e na estrada 9.9, com gasolina na cidade 11.7 e na estrada com gasolina 13.9. Comenta aqui embaixo o que você achou dos números. No interior, o que ele entrega? Vem comigo. Acabamento das portas aqui em biton, aqui no encosto de braço em creme, maçaneta em cromado, porta-objetos na parte inferior. Bancos com revestimento em couro, também na cor clara, que traz um requente para a versão topo de linha do HB20S. O espaço é a média da categoria. Conta com luz de cortesia traseira e alças de apoio. Luz de cortesias com lâmpadas amarelas, teto na cor clara. E na segurança, o HB20 Platinum Safety manda muito bem. Ele vem de série com seis airbags, controle de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa. Além da sinalização de frenagem de emergência, detector de fadiga, alerta de frenagem automática, assistente de centralização de faixa, assistente de permanência em faixa, farol auto-adaptativo, assistente de ponto cego e também assistente de tráfego cruzado. Além da câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. E nas portas dianteiras, mantém acabamento em biton, maçaneta encromado, conta com um encosto de braço da cor creme. Bancos mantém a cor clara, que traz mais um requente para o modelo, como eu já disse. Ajuste de altura para o banco do motorista. E o volante também conta com ajuste de altura e profundidade. Aqui nós temos o ajuste do faixa elétrica do farol, sistema start-stop e o botão de controle de estabilidade e tração. Partida para o botão, vou mostrar a inicialização aqui do painel de instrumentos para vocês. Painel digital, um dos destaques do modelo nesta versão. De fácil visualização com cluster em azul e branco e também com detalhes em vermelho. Volante multifuncional com revestimento em couro, não muda nada, como você já conhece. O volante aqui do lado esquerdo tem os botões fazer e encerrar a chamada. Do lado direito nós temos os botões para você controlar aqui as funções do computador de bordo, que fica posicionado ao centro. Comandos aqui do assistente de permanência em faixa, como eu já disse nos equipamentos de segurança. Conta com acendimento automático dos faróis. E temos trocas sequenciais posicionadas atrás do volante para uma pegada mais esportiva, associada a esse câmbio aqui, que é automático, convencional de 6 velocidades, que também possui trocas sequenciais na alavanca do câmbio. Aqui nós temos a central multimídia, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, sem a necessidade de cabos para espelhamento, é sem fio. Conta com botões físicos na parte inferior, que é a central multimídia padrão da linha HB20 2025. Temos um porta-luvas com iluminação interna. Aqui nós temos o sistema de ar-condicionado, que ele é digital e automático nesta versão, que tem os controles de nível de temperatura. Ar-condicionado digital de uma zona. Comandos físicos na parte inferior para controle do ar-condicionado digital, inclusive do embaçador. Aqui nós temos o carregador de celular por indução, que fica posicionando abaixo aqui do sistema de ar-condicionado digital. Fica bem discreto aqui, principalmente no Trânsito São Paulo, mais seguro, seu celular não fica à vista. Temos uma tomada 12V, tomada USB do tipo C. Aqui nós temos a chave presencial, chave com quatro botões, inclusive faz a abertura do porta-malas também pelas chaves, esqueci de falar no início do vídeo. O câmbio já mostrei para vocês anteriormente. Mais para trás temos aqui o freio de assinamento manual, dois porta-cóculos. Aqui nós temos o encosto de braço com revestimento em cor, na cor clara e com porta-objetos no seu interior. Temos um espelho quebra-sol que para o carona, retrovisor interno e aqui para o motorista, a mesma coisa, um espelho sem iluminação. E o HB20S 2025 versão Platinum Safe tem preço médio no Brasil, na casa dos R$ 125.890. Comenta aqui embaixo o que você achou do preço e dos equipamentos. E o nosso agradecimento a HB Max aqui da Avenida Tancredo Neves de São Paulo, que nos apoiou cedendo o veículo para a filmagem. Pretendente que qualquer veículo Hyundai consulte preços e condições no telefone abaixo. E fique ligado para mais novidades da linha 2025 aqui no canal toda semana.